Caderninho da Bel, com Bel Pessi. Esse foi o meu projeto, o audiobook Cantinho do Poeta Feliz. E mandou para nós, inclusive, esse audiobook. Essa mensagem aqui nos remete a pensar um pouco mais sobre poesia, que ajuda na criatividade. Isso, Milton. Super legal. Adorei a dica do ouvinte. E eu descobri há algum tempo que poesia é uma nova forma de aprendizado, na verdade. E muda a maneira como a gente enxerga a vida. Quando eu falei do projeto de poesia, por que eu escolhi ter um projeto de poesia na minha vida? Eu escolho poesia por vários motivos. Primeiro, pelo aspecto técnico, já que eu também escrevo e quero continuar escrevendo. Então, é uma forma bastante prazerosa de melhorar o meu estilo como escritora e meu vocabulário. Segundo, pelo aspecto lírico, porque traz momentos de delicadeza, reflexão e até mesmo deleite artístico à minha vida. Que é cheia de reuniões e conversas por WhatsApp a todo momento. Então, esses dois aspectos já são, em si, uma forma de simular a minha inspiração. Mas, além disso, eu estou começando a me interessar também pelos métodos de diferentes escritores para criar. Isso é muito interessante. Eu procuro entender, por meio dessas leituras poéticas, o que inspira esses escritores e como eles traduzem essas inspirações em palavras. Tem sido um exercício muito legal. Esse costume acabou virando um exercício bem completo para a minha inspiração. Por quê? Desde que eu comecei a prática, várias ideias de novos projetos acabaram pipocando na minha cabeça. E me inspirei a executar também outros projetos que estavam meio largadinhos na gaveta. Porque você acaba aprendendo algumas execuções de pessoas diferentes, distrinchendo a poesia deles. Eu gostei muito disso. Então, esse é algo que eu tenho falado desde o meu primeiro livro. Quando a gente encontra novas paixões ou a gente encontra pessoas que inspiram, às vezes o caminho para a gente criar e realizar muita coisa fica muito mais natural. Então, poesia para mim tem esse papel de criatividade, de entender como vem a vida, mas também como aplicar isso para negócios. Então, quem sabe você comece a ler um pouco mais de poesia a partir de agora e pode fazer disso um grande negócio na sua vida. E eu vou pegar aqui o link do Tiago Malta e colocar no nosso Twitter para compartilhar com vocês também, já que foi o Tiago que nos provocou nesse assunto a poesia. Até amanhã, Bel. Até amanhã, Milton. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que toda crise é uma fonte de oportunidades. Vale a pena mencionar isso. Eu comecei a criar grupos no WhatsApp com as pessoas envolvidas em cada projeto e tem funcionado muito bem. Ainda mais pela ferramenta que o WhatsApp tem de mandar áudio também, né? Ainda mais pela ferramenta que o WhatsApp tem de mandar áudio também.